fala galera de volta com vocês mais aquele super vídeo de volta com o jogo banho simuleto ultimate é isso aí vamos lá para mais um vídeo legal aqui jogando aqui com o tráfego 17 né é o antes que chegou aqui agora e agora no jogo né junto aí com o skyline e com turismo 16 não vai criar uma rota e também vou criar a rota aqui no país do japão né tá aí fazendo aqui a tóquio até hiroshima vamos lá conhecer aqui como ficou o país do japão também chegou agorinha nessa última atualização o horário de dia certo aqui um biscoito e pronto vamos lá fazer aqui uma rota no japão conhecendo aqui como vai ser é tóquio até hiroshima rodando aqui oitocentos e oitenta e cinco quilômetros é jogando com tráfego 17 com antes que chegou por último aí né no jogo vamos lá eu fiz também um skin né para o tráfego 17 só que a skin ficou um pouco bugada porque eles lançaram errado né quando você vai fazer quando você vai baixar o projeto da skin branco né é tá lá trago 17 porém vez do tráfego 15 mas mesmo assim consegui fazer aqui usando essa do tráfego 15 fez uma skin da viação teresópolis né então alguém tinha pedido isso aqui no meu canal aí é um tempo atrás então vou lá olhar como que ficou aqui essa skin do tráfego 17 né então bora lá então galera que entrou comigo aqui esse aqui é esse aí entrando aqui o joão e o carlos henrique né é o john e o carlos henrique entrando fazendo companhia aqui nessa viagem vamos lá se embora né quem não vale strengthen fazendo mais plataforma segundo frames e quem tá fazendo därisas que estão essa shooters que estão fazendo de tokyo até ir werk noxں não tô ouvindo nada é o joão é isso aí Então olha lá Vou mostrar pra vocês como ficou a skin aqui Então essa aí, como eu falei, né Veio um pouco bugada A skin veio do tráfego 17 Mas eu consegui mesmo assim criar aqui Do... Da aviação Teresópolis, né, pra ele Então olha como ficou A skin da aviação Teresópolis É isso aí Então vamos lá Dá início com a viagem, né É isso aí Ónibus novinho, hein, Folha Conhecendo aqui o país do Japão também, né Então vamos lá Então vamos lá Ligar aqui o... A multimídia e o ar-condicionado Simbora lá Então é isso aí Chegou vários países, né Agora nessa última atualização Além de três novos ônibus, né Terminais diferentes aí É... É... Dancara e do... Ismi, né Lá na Turquia Então é o seguinte, é... Desbloqueei o Japão, né Mas lógico, né Já era esperado, né O cenário idêntico, né Então só muda o nome do país Mas o cenário continua o mesmo Então... Isso aqui é a parte chata do jogo Bus Simulator, né Então mesmo aí Pode olhar que não tem nada diferente, né Um país novo Tinha que pagar 75 ouros, né Pra tá desbloqueando Lógico, né Dependendo... Dependendo... O tanto de... País que você tiver desbloqueado Você paga menos, né E é porque já tinha todos os países Então cada vez que você desbloqueia um país O próximo pra desbloquear É aumentado os 5 ouros, né Então eles aumentam o preço em 5 ouros Mas não compensa muito não, cara Então... É legal esperar aí Algum país vim com alguma atualização Pra você tá desbloqueando aquele país, né Que veio diferente dos demais Porque os outros, né São todos iguais Mas aí tá sendo aqui o tráfego 17, né Criando a skin aí da... Viação Teresópolis pra ele E vou tá deixando aqui O link dessa skin aqui O link na descrição do vídeo, né Pra quem quiser tá baixando aí Quem conhece essa... Quem conhece essa empresa, né Quiser baixar aí pra instalar no seu ônibus Tá disponível aí Pra tá baixando, né É isso aí Ih, cai o Wi-Fi ali do... Parece que é do João Nossa, deu um bug ali Olha que que é isso Que atira um salto mortal, né Que que é isso Um salto mortal, cara Deu um bug feio no jogo do... Do João, né Mas vamos lá Fazendo uma roda aqui de 800 e poucos quilômetros, né Não vai precisar parar, cara Não vou parar aqui pra perder muito tempo Pro vídeo não ficar muito longo, né Vamos lá acelerar aqui Eu passei passando aqui Agora Por um túnel, né Vamos lá A foto aqui Não dá pra ver Como é O GPS é muito pequeno, né Não dá pra chegar direito ali Quantos quilômetros que ainda falta, né É isso aí Meu ajudante aí Sim, bora lá Em caso que você estiver aqui Não perturbe Tomara que não chegue a nenhuma Ligação, nenhuma notificação, né Será que você terminar essa... Essa... Essa rota aqui rapidinho Bateu no meio Bora lá Passando aqui Passando E o João deixou O João deixou o jogo, né Cara, como viu, né O João foi aquele que Tirou lá uma cambalhota, né Ai, 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 ai Isso, cara Tentar Até frear pra não bater Cabe batendo aqui na lateral, né Esses carrinhos, cara Até a hora que parou De uma vez na frente da gente, né E eu Parou na minha frente ali Não só como bati Na lateral Como viu um carro lá E bateu em mim, né Isso, deixa eu ver aqui agora Então, ó lá Acelerar aqui Chovendo forte aqui Agora aqui, né Tanto no jogo Quanto aqui na minha cidade, né Tá chovendo também Chuva bacana, cara Então é isso aí Então é isso aí Então quem conhece o jogo Bust Simulator há muito tempo, né Sabe o efeito da chuva É totalmente diferente, cara Eles botaram muito mais real agora, né Então tá muito mais real A chuva aqui Que antes era uma chuva Bem mais simples, né Não tinha esses efeitos De pingo no vidro Era bem mais simples, né Então o jogo atualizou O efeito da chuva, cara Ficou Ficou bacana, né Ficou bacana aqui O tempo fecha, né Um pouco lá Escurece um pouco É legal, cara Então é isso aí Passando aqui Cara, eu gostei muito Desse novo efeito da chuva, né Então é isso aí Quem conhece o cinema canal Muitas vezes conheceu Através desse jogo, né O Bust Simulator Eu gravei muito, hein Passava altas horas, né Gravando esse jogo Aí nas antigas, né Do Aí quando comecei o canal, né Comecei com o Impares E somente com o Bust Simulator Então fazia lives, né Jogando online com a galera aí Aí depois da hora Que agora o dia clareia, né Quando para de chover O efeito muda completamente O dia fica mais claro É bem legal, cara Ficou muito legal aqui O jogo caprichou nessa parte, né Então é isso aí Chegando aqui Chegando aqui ao acesso, né A cidade de Hiroshima Aliás, Hiroshima ou Tóquio Eu não sei se eu saí de Hiroshima Se eu saí de Tóquio Eu sei que a rota é de Hiroshima a Tóquio, né Mas eu acho que eu saí de Tóquio O cartão está indo de Tóquio Muito legal Não sei se eu saí de Tóquio Mas eu acho que, né Aalleniciosa Não sei se eu saí de Tóquio Então vamos lá Acelerar aqui, hein 2. 2. 3. 3. 3. 4. 5. 5. Esse grande Carlos Henrique Nossa, não está aberto Passa, passa, passa Ih, fechou Acabei levando uma multa Esse aí Carlos Henrique Da empresa Gardena Vejo muito esse ônibus aqui Na cidade de Belo Horizonte Não vou parar não Porque Vou dar uma cozinada Para ele ali Para o vídeo não ficar muito longo Ele está quase chegando Não há necessidade de parar Lógico que é legal Quando você está fazendo live Você para Fazer aquela animação Aquela resenha com a galera É legal cara Mas como o vídeo é uma gameplay simples Somente para mostrar skin Então não vou parar Mas assim Agora sim Chegando aqui na rodoviária Esse aqui Quem começou o jogo Quem está no jogo desde o início O cenário era esse aqui cara Não mudava nada O cenário era Todas as rodoviárias Era mais ou menos desse tipo Parecia mais uma lanchonete Uma casa histórica Parece mais uma lanchonete Do que uma rodoviária Parece mais um restaurante assim simples Então todas as rodoviárias Então todas as rodoviárias eram assim E aí eles foram mudando Colocando a rodoviária Idêntica a Da vida real Mas todas eram desse snipe aí Desse estilo né Então é isso aí Então é isso aí Criei essa skin aí Vou estar deixando aqui No link da descrição né É O link dessa skin aí Não estou lembrando que esse aqui O jogo deu bug né Eu fui tentar baixar lá O projeto em branco Baixei e foi do Tava escrito o nome Travego 17 normal Porém foi do Travego 15 né Mas consegui mesmo assim Montar essa skin Usando o mesmo Do Travego 15 Certo? Então a skin que eu vou deixar Para vocês aqui Que serve direitinho Lá no Travego 15 Certo? Então é isso aí Vou deixar para vocês aí Essa skin aí Da empresa Teresópolis É isso aí Deixa aquele grande abraço Eu vou parando por aqui Até mais né Até breve Até um próximo vídeo Até uma próxima live Se Deus quiser Valeu Fui